E agora chegou a hora de entregar o primeiro prêmio do São Paulo da Sorte pro seu Josinaldo aqui. Tá feliz, meu amigo? Graças a Deus. Chegou na hora certa, né, mano? Como é que tá a sua vida? Você tá trabalhando? O senhor faz o quê? Eu sou prendeiro, mas só que eu tô parado. Agora me conta a história desse prêmio aqui. O senhor comprou o seu título aonde? Na adega do Jová, aonde eu moro. Você mora em cima e a adega embaixo. O senhor tava assistindo o programa na hora? Não, não tava assistindo, não. Eu bebi no sábado e acordei meio bêbado na hora que a mulher ligou. Chapadinho da Silva. O que o senhor fez com o seu título lá pra não esquecer? Botei na porta do banheiro, num prego, esqueci lá. Que sonho o senhor vai realizar com 5 mil reais, meu amigo? Eu vou ver se eu coloco meus dentes, né, mano? Porque tá feio demais, né? Tá precisando dar arrumada? Dar arrumadinha, né? Pô, aí a mulherada vai cair em cima com um sorrisão novo, hein? Não é nada, ela quer meu dinheiro. Essa alegria toda aqui, pô. Ganhou 5 mil reais. É o seu Josinaldo. Felicidade total. Porque aqui no São Paulo da Sorte é assim. Sua felicidade é aqui. Em você, tem São Paulo da Sorte, da zona norte, sul, leste e oeste. É nóis. Nesse domingo tem uma super Hilux, só no quarto prêmio. É uma das picapes mais lindas do Brasil. No primeiro prêmio tem 8 mil reais. No segundo tem 9 mil reais. No terceiro tem 10 mil reais. E mais 30 giros de 500 reais. Comprando este título, você pode contribuir com o Child Fun Brasil. Não perde tempo, vem mudar de vida com o São Paulo da Sorte. São muitos prêmios por apenas 5 reais. São Paulo da Sorte. Sua felicidade é aqui.